Tinha uma pergunta do Reginaldo, que é a questão do EAD. Ele está com dificuldades para aprender no EAD. Não é, Reginaldo? Então, vamos lá. No caso do EAD, eu teria que saber exatamente o que você está dizendo que é o EAD. São só aulas, são só as aulas. Então, você tem dificuldade para aprender com os professores que estão ensinando via EAD? Por quê? Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que as aulas, elas são o ponto de partida da sua aprendizagem. Ninguém vira um bom médico, ninguém vira um bom advogado, ninguém vira um bom qualquer coisa só com as aulas. Mesmo porque as nossas aulas estão dentro daquele parâmetro, como eu disse, da ensinagem. Então, tranquilo, Brito, fica à vontade, depois a gente conversa mais. Então, as aulas, elas são importantes para te ajudar, para te ajudar a dar o ponto de partida no seu processo de aprendizagem. Veja que o seu processo de aprendizagem, ele tem que estar muito além das próprias aulas virtuais. Tomem assim as aulas virtuais como apenas um ponto de partida. E tente perceber que a sua aprendizagem ocorre na sua cabeça, não ocorre na tela do computador. Tá? Então, você, com relação às aulas, pode ser que você tenha aulas boas, pode ser que você tenha aulas ruins. Então, tudo depende também de avaliar qual é a qualidade dos seus professores. Como eu disse, tem professores que são bons, tem professores que não são bons. Tem livros que são bons, tem livros que não são bons. Tem métodos que são bons, tem métodos que não são bons. Então, essas coisas variam também. Então, outra coisa que você pode tentar avaliar com relação à sua dificuldade com o EAD. O horário. Qual é o horário que você está assistindo a essas aulas? Essas aulas são síncronas. Ou seja, o professor está dando aula ao vivo, e você é obrigado a assistir a aula ao vivo. Essas aulas são assíncronas. Elas ficam gravadas e você pode assistir o horário que quiser. De repente, pode ser que você esteja assistindo num horário que não é tão bom pra você. Se você estiver assistindo uma aula naquele horário das 2 horas, das 3 horas, nas 2 horas e 55, como eu te falei, que é o momento de menor produtividade humana, pronto. Aí, o problema não é com você. O problema é com todo mundo. E com o horário que talvez seja muito ruim. Então, a sua dificuldade com o EAD pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Porque, veja só, se você tiver uma dúvida, você tira essa dúvida no YouTube, eu já aprendi um monte de coisa no YouTube. Um monte de coisa no YouTube. Quando eu quero aprender uma coisa nova, eu procuro no YouTube se tem alguém falando sobre isso. Esses dias, eu falei aqui de um livro difícil que eu estou lendo, que é esse aqui. Cadê? Esse aqui, do Mário Bung. Hoje, de noite, eu tenho aula com uma professora de filosofia sobre um assunto que eu estou estudando. É doutora em filosofia também. Também sou doutora em filosofia. Mas eu gosto muito de aprender. Então, hoje eu tenho uma aula com essa professora. Ela falou desse autor. Por sorte, por coincidência, eu estava com esse livro em cima da minha mesa. Aí, eu procurei uma palestra dele. O cara lá, um super filósofo, dando uma super aula no YouTube. Então, eu aprendo muita coisa no YouTube. Então, se você consegue aprender com o YouTube, Então, aí, Reginaldo, então, o problema não é seu. Talvez o problema seja com o professor. Mas você tem que perceber que a sua aprendizagem, ela começa com o professor, mas não acaba nele. Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, começa comigo. Mas não é porque eu falei que vocês já estão sabendo, não. A maioria das coisas que eu falei, vocês vão ter que pôr em prática. Vão ter que fazer a revisão dos estudos. Se você não fizer a revisão dos estudos, você não pode culpar a mim. Se você não fizer o projeto de vida, você não pode culpar a mim. A não ser que eu tenha explicado muito mal. Se eu expliquei muito mal, aí, de fato, a culpa é minha. Mas amanhã a gente vai aprofundar a questão do projeto de vida. Tá bom? Depois, tinha a pergunta do EAD. Depois, tinha a pergunta... Esqueci aqui... Deixa eu voltar aqui, que eu vou lembrar que tinha mais uma pergunta aqui. É possível aprender... Do Adiel. É possível aprender estudando duas matérias por dia? É possível, Adiel. É possível, sim, claro. Sem dúvida alguma. Tá? É possível aprender com qualidade estudando mais de uma matéria por dia. Por quê? Porque a resposta tem a ver exatamente com aquilo que eu disse pra você ontem e antes de ontem. Pra você não, pra vocês, né? Pro grupo. Que a prática intensa, você estudar 5 horas, 10 horas por dia, uma única disciplina, não vai ser bom. Tá? A melhor coisa é você distribuir o seu conteúdo. Então, por exemplo, eu diria... Eu diria que um estudo ideal de 6 horas... Desculpa. De 6 horas por dia, ficaria muito bom se você estudasse 4 disciplinas por dia. Uma hora e meia de uma, uma hora e meia de outra, uma hora e meia de outra e uma hora e meia de outra. Eu acho que essa seria a forma ideal de você se preparar. Se você tem 5 dias na semana, você vai ter 20 disciplinas nessa semana, né? Se você conseguir, se você tiver disponível pra estudar dessa forma, tá? Então, 4 disciplinas seria o máximo por dia. Então você conseguiria fazer 20 disciplinas ao longo de uma semana. São poucos os concursos que tem tantas disciplinas assim. A maioria dos concursos tem um número bem menor de disciplinas, de modo que você consegue frequentar todas elas duas ou três vezes na mesma semana, se você tiver todo o tempo disponível. Tá bom? Se você não tiver todo o tempo disponível, não tem problema. E se você não tiver todo o tempo disponível em poucas disciplinas, você vai distribuir mesmo o tempo que você tem. Porque o tempo ideal pra estudar é o tempo que você tem. Tá? Então, olha lá, Reginaldo, eu saio da... Tá claro, Adiel? Tá claro isso? Então, você pode estudar... É melhor que você estude mais de uma disciplina por dia, tá? Mas isso também depende de quanto tempo você tem pra estudar. Se você tem só uma hora e meia de estudo por dia, aí você vai estudar só uma disciplina mesmo. Tá? Mas se você tem um pouco mais de tempo, aí é melhor você colocar mais de uma disciplina. Tá bom? Reginaldo, eu saio da aula me achando que sou burro e é a mesma impressão dos demais alunos. Então, se você está falando que o problema é com o professor, aí você não tem porquê se sentir assim. Porque essa sua sensação depreciativa vai, na verdade, prejudicar o seu processo de aprendizagem. Então, entenda que o professor, ele é sempre o ponto de partida. Ele está aí pra facilitar o seu processo de aprendizagem. Mas o seu processo de aprendizagem, ele é seu. Ele é exclusivo seu. Às vezes as pessoas falam assim, cada um aprende de um jeito. Não, isso também é mentira. Todos nós aprendemos do mesmo jeito. Da mesma forma que o meu estômago sadio funciona, da mesma forma que o seu estômago sadio, que o meu coração funciona do mesmo jeito que o seu coração, o meu cérebro funciona do mesmo jeito que o seu cérebro. Então, essa conversa, cada um aprende de um jeito, isso é mentira, isso é bobagem. É bobagem, não dá nem pra discutir, isso é bobagem. Cada um aprende de um jeito. Não, isso é bobagem. O nosso cérebro aprende do mesmo jeito. O meu cérebro e o seu cérebro aprendem do mesmo jeito. A questão é a seguinte. Você gosta mais de doce ou mais de salgado? Eu gosto mais de salgado. Eu entro um brigadeiro, uma coxinha, eu prefiro a coxinha. Então, eu tenho preferências. Eu tenho preferências. Eu prefiro, eu tenho preferências gastronômicas, digamos assim. Eu gosto mais de comida salgada do que de comida doce. Mas o meu processo de digestão é o mesmo. Então, pode ser que você goste mais de brigadeiro do que de coxinha. Eu gosto mais de coxinha do que de brigadeiro. Mas depois que a gente come brigadeiro e coxinha, cara, o nosso estômago vai digerir da mesma forma esses alimentos. Então, pode ser que você goste mais de estudar assistindo aula. Pode ser que você goste mais de estudar lendo. Pode ser que você goste mais de tirar uma música, de aprender uma música de ouvido. Pode ser que você goste mais de aprender uma música lendo partitura. Então, nós temos preferências. Nós temos preferências. Tem aquela história do estilo, né? O estilo de aprendizagem, o cara é visual, auditivo, sinestésico. Isso foi derrubado. Até eu acreditava nisso, até um tempo atrás. Até um certo tempo atrás. Mas isso é um mito da aprendizagem. Isso não é verdadeiro. O que nós temos são preferências. Porque o nosso cérebro aprende sempre da mesma forma. Então, apesar do seu professor, apesar do seu professor, você pode estar certo, você pode estar certo que você tem toda a capacidade de aprender o que você quiser. Isso é a regra para a grande maioria das pessoas. A não ser que você tenha um problema cognitivo muito sério. E eu acho que esse não é o caso. Porque isso são as exceções. O que aflige a nossa juventude, os nossos jovens adultos, é que eles não sabem estudar. Então, vai acompanhando a gente aqui, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a facilitar o seu processo de aprendizagem. Essa outra pergunta. Como proceder quando enroscamos na aprendizagem de uma matéria? Isso já aconteceu comigo. Eu faço cumom. Não sei se vocês sabem o que é cumom. É um cursinho de matemática aqui. Eu faço cumom. Esse aqui é o meu cumomzinho. Faço junto com a minha filha. E tem hora que eu enrosco. Quando eu enrosco, eu peço ajuda. Meu filho fez cumom e acabou já o cumom inteirinho. Minha filha começou junto comigo. Ela começou, depois parou. Depois, para ela se animar, eu comecei junto com ela. E ela passou. Ela já está na minha frente. Ela está no K. No nível K. Eu estou no I. Então, peça ajuda. Quando você enroscou, quando tem alguma coisa que você não entende, você peça ajuda. Eu estou tendo aula com uma outra professora. Como eu disse, eu vou ter aula hoje às 8 horas. Porque eu estou com alguns problemas, algumas dificuldades. E eu quero torcer nessa aula para me ajudar a resolver algumas dúvidas minhas. Então, é muito comum. E se você enroscou, isso é bom sinal. É sinal de que você progrediu. Progrediu até um ponto que você encontrou alguma dificuldade. E agora, você vai pedir ajuda para alguém te ajudar a superar isso. A passar disso. Então, não tem problema. Não existe nenhuma matéria... Não tem. Não tem mesmo. Não tem mesmo. E você vai pedir ajuda para quem pode te ajudar. Acabou. Para quem pode te socorrer. Tá bom? Então, pessoal. O nosso tempo já acabou. Hoje foi a aula mais longa de todas. Então, vamos lá fazer a nossa revisão. Antes de encerrar, a gente faz a revisão. É nessa hora, na sala de aula, que o aluno levanta e demora.